Olá, ela acaba de completar 70 anos com arte, apresentou um espetáculo pelos córregos da vida e é a nossa entrevistada especial pelo aniversário de Cuiabá que vai contar um pouco da sua trajetória. Vera Capilé, obrigada pela sua presença aqui no RDTV por ter aceito esse convite. Olha só, eu sempre fui muito privilegiada com a imprensa, com essa coisa de estar me buscando e eu fico tão agraciada com isso, para mim é um prazer enorme. Desses 70 anos de vida, Vera, quantos de carreira na música? Porque a gente sabe que você é psicóloga, você é mãe, né? Avó. Avó, mas como cantora, quanto tempo, como foi esse princípio? Então, Lidze, quando eu cheguei em Cuiabá, aos 11 anos, eu descobri a Rádio Voz do Oeste, que tinha programa de calouros. Aí eu já fui para lá, só que eu nunca fui uma caloura. Eu falo que eu nunca competi enquanto cantora, porque quando eu cheguei, meu pai me ensinou a cantar desde muito cedo e quem fazia a triagem dos cantores para ir para o palco, para fazer o domingo, era o Penha, Mestre Penha e Mestre China. Eu tive essa honra de ter esses dois, né? E quando eles fizeram a triagem, eles acharam que eu devia abrir ou fechar o programa e nunca competi. Então, eu não tive competição, porque eu realmente já sabia alguma coisa de música. Então, eu fiz esse trecho aí. Depois, aos meus 15 para 16, o Alves de Oliveira era o diretor da rádio. E ele foi e me pediu para eu fazer um programa. Como eu era menor, era o programa no estúdio fechado. E tinha um violonista e eu. E a gente fazia Seresta na noite. Eu fiz um bom tempo. Aí vem namoro, casamento, marido, não sei o quê, pai. E eu fui deixando tudo. Eu tocava muito bem violão. Fui deixando. Então, eu tive um intermeço de 23 anos. Eu parei esse tempo. Mas sempre cantando em família. Nunca parei de cantar. De tocar, de buscar e tal. Aí, quando eu tive um período que... Tem um período que a gente tem que buscar outras coisas. Tem que mudar. E a minha mudança foi geral. Até eu separei. E assim que eu me separei, eu me separei amando muito o meu marido. Isso daí eu não nego. Mas não dava mais. E o Lio Arruda, muito meu amigo. Ele falou, você não vai deprimir. Catou na minha mãe e me levou para o palco. E eu continuei ali. E em 96 eu conheci o Abel. Abel dos Anjos. E daí para cá eu conto a minha carreira artística de 96. Para cá são 25 anos de carreira. Nossa, nós temos aí algumas fotos que a gente vem mostrando, então, no decorrer da entrevista. Várias com o Abel, né? Sim. Tiradas aí do próprio Face, da Vera Capilé. E esse último trabalho, né? Essa última apresentação que você fez pelos Córregos da Vida. Você envolveu, inclusive, suas filhas, né? Sim. Como é que foi? Foi. Eu queria fazer um espetáculo onde eu mostrasse a minha carreira artística. Mas eu não podia fazer com que não tivesse esse gancho na minha família. E a minha micro família são meus três filhos. Eu tenho um companheiro maravilhoso, que é o Waldir Bertulio, que entrou depois na minha vida. Mas como é que eu ensinei? Como é que eu aprendi a falar e cantar? E como é que eu ensinei? Então, eu vim fazendo isso, né? Entrei cantando, falando sobre o Serra, Serra, Serrador, Serra o Papo do Vovô, que era o que papai. E pegava uma criança e fazia isso. E eu lembro da minha penúltima irmã pra lá. Eu lembro da Marina, da Giselda, do Alex, que é o caçula. Desses três eu lembro dele fazer isso. Você vai brincando de Serra, Serra com eles. Brincando de Serra, Serra com eles. E cantando pra dormir. Cada um tinha uma música. Então, aí eu já cantei a que eu cantava pros meus filhos. Silêncio, ele está dormindo. Aí eu digo que meu pai me ensinou a falar assim. E eu aos meus filhos. E que depois eu os ensinei a cantar. E aí, quando eu falo assim, elas entram e nós cantamos. Os ventos que balançam as pães. Eu, Juliana e Andréia. Flávio era pra estar no meio. Mas ele atrasou, acho que de propósito, pra ir pro palco. E mora fora. Mora fora. Ele veio de primavera com toda a família. Chegaram em alto estilo, sentaram bem na frente, no chão. Fizeram aquela coisa. Mas no início do chão, não. No início eu fiz só com as duas. E justamente lembrando isso, né? E depois eu fui chamando o Abel. O Abel tem essa trajetória toda com ele. Com ele eu fui pro Pixinguinha. Porque quando eu fui selecionada pro Pixinguinha... Porque com o Abel eu gravei o meu primeiro CD. Ele foi o diretor. Que é o Cuiabá. Um Canto de Amor a Cuiabá. E depois, quando eu gravei o segundo, eu já tinha dois trabalhos. Que foi que eu gravei com o Fabrício Carvalho e o Orlando. Esses dois trabalhos, um produtor, viu? E já tava assim quase pra acabar o prazo pra mandar alguma coisa do Pixinguinha. E ele me liga. Vera, eu falei, ah, não tenho, não. Você tem os seus dois trabalhos. Eu faço aqui o projeto e você só me traz os dois CDs. Eu falei, tá bom. Aí eu levei pra ele e foi. Mas eu nunca pensei que eu fosse ser selecionada. Eu não esperava por isso. Até pra explicar, assim, pra os jovens, né, de hoje que não sabem o que era o Pixinguinha. Pra ter uma ideia dessa dimensão. Vamos dar uma explicada daí do que foi o Pixinguinha, né, nessa época, né? O Pixinguinha, gente, ele começou na década de 60. No final da década de 60, 68, 69. Eu lembro que eu tava em Brasília, em 69, quando passou por lá a comitiva toda do Pixinguinha indo pro Nordeste. E foi a primeira vez do Pixinguinha, né? E depois, com o tempo, aquilo acabou e voltou. Voltou já em 2000, na época de 2000 pra cá. Em 2004 é que eu fui. Eram caravanas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis caravanas de artistas do Brasil todo. Que se juntavam, né? E dessa vez, porque era sempre o MPB. Dessa vez, também o regional. Que foi onde eu fui agraciada, né? E você foi com só voz e uma viola de coxa. Só voz e uma viola de coxa. Porque eu pensei, Lídice, eu tinha que fazer a diferença. Eu não podia levar um violão, um outro instrumento, porque era a nossa música. Eu tinha que, o Mato Grosso tinha que aparecer de alguma forma. E como apareceu? Sim, mesmo. Porque a gente acabava o show, era tanta gente que vinha procurar o Abel, que eu ficava encantada por causa da viola de coxa. E o Abel, ele tem aquele jeito especial dele com a viola de coxa. A gente cantava São Menidito, Flor de Laranjeira, que por sinal, encerrava o nosso show. E todo mundo cantando junto. Que normalmente o Pixinguinha é assim. Cada artista ia lá, fazia o seu, entrava e vinha o outro. E o nosso grupo, não. Todo mundo tocava e cantava com todo mundo. E o São Menidito, então, é facílimo, né? Porque fazia o refrão, todo o grupo fazia o refrão comigo. Ficou assim, sabe? Lembra um pouquinho do refrão pra gente, então? Já porque aproveitando, né, gente, que ela tá aqui. Meu São Benedito, vosso manto cheira, cheira a cravo e rosa, cheira a flor de laranjeira. Ai, cheira, cheira, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira. Ai, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira. Por isso, sabe, repercutindo, de repente a plateia tava cantando isso. Olha, o primeiro show foi a coisa mais linda. Porque Brasília lotou lá o auditório lá da Funarte. E todo mundo cantando comigo, quer dizer, né, todo mundo cantando. E eu fiquei tão emocionada que travou a minha garganta, mas a turma continuou cantando. Aí eu que ia saindo e levando todo mundo pra acabar o show. Na volta do Bis, a gente voltava só com o pessoal que tocava o instrumento, né? Os dois instrumentistas, que era sax e violão. Muito bons os dois também. E quando nós voltamos, a diretora falou, ela não vai conseguir. Cada um, ele jogava pra gente, pra gente colocar a voz. Só vocalize. Quando ele jogou pra mim, a diretora falou, pronto, ela não vai conseguir. Aí eu soltei o soprano assim, ela falou, de onde que foi essa voz? Eu falei, não, aquela hora eu tava nervosa. Depois já passou, já tava bem. E o São Benedito, flor de laranjeira, quando a Bel ia começar, ele colocava a bar. Nossa! Na viola de coxo. Você fica, ficava todo mundo assim, bah! Porque quem é que vai no Pixinguinha? A gente que sabe o que é música, né? O pessoal que vai é apaixonado por música. Aí conquistou a plateia, né? Meu Deus, a plateia. Ficava maluca. A gente pegou umas fotinhas também lá no seu Face, de um projeto, lê pra mim. Você lê histórias? Qual que foi aquele projeto? Pois é, você vê esse projeto. Uma criançada sentada no chão. Ele é nacional. E aí, um belo dia, recebo um WhatsApp do Marcelo Aului. Aului, até difícil de falar o nome dele, do Rio, né? Com a Sônia de Paula, que é a atriz. Eles me convidando, se eu aceitava, mandaram todo o projeto. Como é que era? Um projeto lindo. Que eles estão desde 2010. Que eles vão nas escolas, lêem pras crianças de escolas municipais e estaduais. E eu achei, fiquei encantada. Claro que eu aceito. Claro que eu quero, né? Imagina que eu não vou. E daqui fomos. Eu, Ives Skaff, Akumar Pitu, né? Ah, que legal. O Vidal. E bastante, bastante gente daqui. Inclusive a Alice, que é a nossa ledora de história, contadora de história, né? E eu fui lá. Amei fazer o trabalho. Que é até um movimento que está sendo resgatado agora. A gente tem visto até na internet cursos para contação de história, né? É, existe isso. É, sim. A Alice, ela tem todo um aparato. Está vendo um resgate disso, né? É, tem todo um aparato. Porque isso daí vem do núcleo familiar, né? Dos pais lerem para os filhos e depois para as crianças. Para voltar, incentivar a criança a voltar ao livro. Porque senão ela fica só no celular, no tablet, né? Com toda essa riqueza de experiência, de contato que você teve, você tem. Falando de cultura na nossa realidade política, né? O que você acha que falta, por exemplo, para haver realmente uma valorização? Porque assim, o público que você chama, vai, elogia, quando é, né? Claro, quando são propostas de qualidade, as pessoas gostam. Mas um artista hoje, ele não consegue viver só da arte. Só da música, ou só do canto, ou só da artes plásticas, né? O que precisaria, Vera, na sua visão? Olha, a gente precisa que o governo entenda que a cultura traz, traz sim retorno, e muito retorno. Eles não confiam nisso. Porque a primeira coisa que fazem é tirar a cultura. Isso dói tanto, porque o que é o povo sem a cultura? Sem a música, sem o balé, sem a artes plásticas, sem a cerâmica, sem o artesanato, né? Sem as letras. O que é? O que é o público sem isso? É seco. Gente, não existe. Sem cor é um mundo sem cor. Não existe. Então, eles não confiam. Não confiam que a gente traga divisas. E nós trazemos divisas. Imagina. Olha só. Quando você sai daqui e leva Mato Grosso, você leva com tudo que você tem de melhor. Leva na música. Você canta Mato Grosso por aí. Eu já fiz isso muito. Eu não sou cuiabana. Eu não nasci aqui. Mas eu tenho tanto amor por essa terra. E já cantei tanto cuiabá. Tanto que o meu primeiro CD é um canto de amor a cuiabá. E eu sei que traz divisas. Não pode. Gente, tem que... É isso que falta o governo entender, Lides. Que nós trazemos divisas, sim. É acreditar, né? Tem que acreditar na gente. Gente, e são pessoas... E também precisa ter esse entendimento para a gente poder se doar com mais tranquilidade. Poxa, nós não estamos pedindo para ser sustentado pelo governo. Nós estamos dando nossa força de trabalho. É muito diferente. A Vera, a gente é de Dourados, numa época em que Mato Grosso ainda era um só. Era um só. Eu digo que dividiram o Estado. Não me dividiram. Eu estou mato-grossense. Olha, e também falo o seguinte. Gato que nasce no forno é pão? Ai, minha mãe fala muito isso. Não é? Para a gente encerrar. Projetos futuros. Você está... Comemorou aí 70 anos com muita arte. Traz aí essa vitalidade. Tem muita gente que fala assim. Ah, não, mas eu já estou velha para começar um projeto novo. Eu já estou... Eu sou idosa. Ah, eu já estou nos 50, 60, 70. O que você pensa para o futuro? Eu sou uma idosa, mas não sou velha. Olha só, Lidice, eu tenho uma coisa para fazer, que é... Está tudo escrito o livro sobre a vida do meu pai, João Capilé, João Gus Capilé Jr. Eu preciso editar esse livro, eu preciso colocar esse livro. Porque... Por que é Pelos Córregos da Vida? São crônicas que eu escrevi muito, Pelos Córregos da Vida. E eu sou amante da natureza. Eu sou... Eu quero ainda fazer um... Eu estou querendo fazer um... Como é que a gente fala? Uma ONG? Sei lá. Em defesa dos córregos nascentes. Eu preciso fazer isso. Eu tenho livro de crônicas para também publicar. Tenho uma tese minha de... Sobre a especialização em gerontologia, que eu preciso publicar, é importante publicar. Continuo compondo, vou gravar mais. Quer dizer, eu não quero parar. Eu sempre digo que eu vou, enquanto houver vida, eu vou estar. Na psicologia e na música. Eu tenho um exemplo muito grande, que é a Bibi Ferreira, que foi um grande exemplo para mim. Ela cantou até os 93 anos dela. Nossa. E eu vou também. Que lindo. Eu cuido. Quem cuida da minha voz? Cristiane Puertas. Ela faz os cursos e a primeira coisa que ela pergunta, o que tem para o idoso? E ela traz para mim. E ela cuida, cuida de mim, como uma joia rara, ela fala para mim. Aham. Por quê? Porque ela acha que eu tenho muito potencial ainda. Não posso parar de cantar. E eu canto a qualquer hora mesmo. Ah, eu vou cantar agora. Hoje eu canto na abertura, o hino a Cuiabá. No dia 8, na missa, de manhã, eu canto o hino ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Aham. Então não tem hora para eu cantar. É de manhã, é de tarde, é de noite. Mas por quê? Porque eu venho cuidando dessa voz, como cuido da minha saúde toda. Que lindo. Obrigada. E trabalho com o idoso. Trabalho com o idoso. Obrigada. Que lindo, que bom. Que bom ter você aqui. Ah, eu que gostei muito. Foi tão gostoso fazer. Foi, verdade. Bom, gente, a gente vai encerrar com a Vera Capilé. Lembrando que a entrevista fica disponível no YouTube, no Destaque do RD News e do RD TV. Eu queria mais uma palhinha para você encerrar, antes da gente soltar o vídeo de encerramento, que é um dos vídeos aí marcando a trajetória da Capilé. Tá. Eu tenho uma música que Dona Maria Lígia de Borges Garcia fez e que eu mesclo com uma minha. A dela é Cidade Verde e a minha é Cheiro de Mato. Cidade Verde com uma esmeralda, cidade alegre com um sorriso, cidade meiga com uma namorada, Terno e gentil ao coração amigo. Tem pitomba, manga rosa, tamarino e araçá. O lugar tem muito disso, cheiro de mato no ar. O sabiá laranjeira fez o ninho no telhado, compartilhando o abrigo e o sossego desse lar. E tem a rede vermelha na varanda assombreada, por uma nobre lixeira, tradição deste lugar. Vem, 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 cidade sorriso, contigo eu quero sonhar.